Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Agora vai ser a corrida da chinela gente Então todo mundo se preparando aí na posição Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Berlain Lima Berlain oficial, então bora pro vídeo galerinha Bora lá pessoal, se posicionando Deixa a chinela aí, fica com a chinela na mão, só uma Bora ver quem vai ganhar É até o Corolla, viu? Até o Corolla Bora lá, corrida Corrida de chinela, viu gente aqui Uma, duas, meia e já, vamos lá menino Que vai conseguir Eita menino, vamos lá Júlia tem que pegar a chinela, viu Júlia Bora menino, bora papai nenê, corre menino Bora, bora nenê, corre Bora que vai ser a campeão, a Jéssica O Nato já vai jogar na chinela Joga na chinela, veste marinha A Jéssica chegou O Jéssica chegou na chinela Ô comédia, viu? Gente, presta atenção, tem que calçar a chinela Chegar calçado, viu? Bora Segunda rodada, viu? Segunda rodada Segunda rodada, agora não vai se preparar Pronto, até o pau ali O Júnior falou, viu? Vamos lá, estão cansados Se reparando Se reparando É, tem que chegar calçado Tem que calçar a chinela Vamos lá, vamos lá, de novo Uma Foi Duas Meia Uma, duas, meia e já Bora lá, galera Quem vai ganhar, quem vai ganhar Corre, corre Corre, Manoel Bora lá, Lúlia Menina Faça da corrida Uhul Prolagem aí, gente E o outro caiu aqui Vamos lá, gente Bora, corre, Manoel Corre, Manoel Eita, menina Vamos lá, Jéssica A Jéssica já cansou Bora lá, Júnior Júnior vai ganhar O Júnior vai ganhar Uhul Corre, Júnior Ele ainda está dando chance A saída de costa, viu? Vai passar, Jéssica Cuidado, Jéssica Aiii O Júnior foi um bem cedo Olha, é o papai e neném Só de devagarzinho Segundo lugar Segundo lugar Corre, Jamile Corre, Jamile Terceiro lugar Júlia, Jamile Oh, comédia Então, galerinha Esse foi o nosso vídeo Espero que tenha gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Das notificações E até o próximo vídeo Tchau Todo mundo cansado De correr Tchau 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 Tchau